Conosco ele, Rabi Kalil, jornalista e colunista político, muito obrigado pela sua presença. Que isso, boa noite, Gutenberg Mendes Tavares. Bela camisa hoje, hoje merece elogir. O cara aqui dá uma boa noite para todo o público multimídia do Radar de Notícias. Começando aqui mais uma semana, mais um programa, firmes e fortes, um calor danado aqui, o ar-condicionado, graças a Deus, deixando a gente muito refrescante aqui. Carla Ramaciotti, administrando, dá um tchauzinho ali, Gutenberg, administrando o nosso Instagram, a segunda mulher do planeta Terra que tem a senha do meu celular. Como é que o senhor está? O senhor está bem? Tudo tranquilo? Final de semana, o senhor gostou? Foi bem? Eita, que eu tentei desligar da política macro para fazer a política micro, mas o telefone não parava de tocar. Aliás, você falou que de senha de celular, o Leandro Dourado esteve aqui, fez uma brincadeira com a Carla da senha do celular, mas não teve coragem de passar, não. A hora de passar, ele pôs no bolso. É mesmo? Ah, então o vereador Leandro Dourado, foi o Dourado? Foi. Então o vereador Leandro Dourado, pode confiar que aí já faz seis anos que está com a senha do meu celular, nunca tive problema não, muito pelo contrário, muito pelo contrário, já me salvou muito. Mas é aí, você está bem, tudo tranquilo, olha, final de semana... Agitado na política lá na cidade, hein? Nossa Senhora, aí solta nota, aí reverte nota, aí que não sei o quê. Tivemos aí a pesquisa IPEC também, que mostrou um outro cenário, completamente diferente daquela outra pesquisa da Paraná. Um panorama totalmente diferente, que claro que a IPEC utiliza metodologias diferentes da Paraná, mas que eu acredito que ambas aí vêm fazendo seus trabalhos de amostragem. O pessoal que fez as contratações, mas a IPEC, como sempre, cravando e deixando essa disputa mais acirrada das últimas cinco eleições municipais da cidade. É, nós não acompanhamos todas, né? Mas pelo menos das que a gente acompanha, é a mais acirrada mesmo, pretende a ser, né? Tende a ser, o resultado obviamente que ninguém sabe, pode ser surpreendente. Mas vamos começar falando aqui realmente da pesquisa IPEC. Aliás, quero agradecer aqui a audiência e todos vocês que estão acompanhando o Radar de Notícias. Vi aqui o Norberto, o Vitor, o Sidão Jesus está ali aparecendo na tela. Aliás, também fazer um registro aqui, o Rabi Calil, que a gente costuma fazer um quadro aqui de meia hora, porque tem muito assunto para tratar. E como essa é uma semana especial em celebração ao Dia das Mulheres, né? Que acontece na sexta-feira, vamos ter que trazer aqui todo dia uma mulher para a gente reconhecer o destaque que elas têm na sociedade. E o Rabi falou, pô, Guto, sem problema, a gente estica um pouquinho depois quando encerrar pela TV às 19, segue um pouquinho pelas redes sociais. 18, 47, vamos começar falando aqui sobre a pesquisa IPEC. Ela traz os seguintes dados num dos cenários, tá? Eloy Pietá, 27%, Lucas Sanches, 10%, Jorge Wilson, 9%, Márcio Nakashima, 7%. Esses três, empate técnico, vamos dizer assim, na segunda posição, então, o Lucas, o Jorge Nakashima. Depois vem o Thiago Surfista com 6%, Alencar Santana 4%, Jesus 4%, Americano 12%. Qual que é a sua leitura sobre essa pesquisa, a sua análise? A IPEC, que para quem não se lembra, não sabe, é a antiga, é o antigo Ibope, é o mesmo grupo do Ibope, mesmo a metodologia do Ibope, foram feitos dois cenários, um cenário com todos esses candidatos e um outro cenário com quatro candidatos apenas, né? Então, assim, nesse cenário, eu acredito que apareceu aí o Eloy bem consolidado. Essa segunda colocação, essa disputa na segunda colocação, eu vejo um equilíbrio absurdo, que não víamos há muito tempo, é aquilo que eu falei, e isso a gente percebe-se na rua, a gente sente isso daqui nas ruas, até por grupos políticos, né? Então, vem aqui o Eloy. Eu vejo aqui, eu não vi aqui nessa pesquisa aqui a Fran Correia, que aqui já sinaliza algo. Então, não vi a Fran Correia, não vi também o Miguel Martelo. Não vi o Martelo também. Tem mais alguém que... Por falar em Fran Correia, você não vai mandar um abraço para ela? Vou mandar um abraço. É aniversário da Fran. É verdade, aniversário. Você não gosta da Fran, cara? Olha, o que é isso, Fran Correia, feliz aniversário. Sabe por que eu não esqueço o aniversário dela? Feliz aniversário, Fran. Sabe por que eu não esqueço o aniversário dela? Porque ela faz dois dias antes do meu, porque o meu é quarto. Olha aí, Rabi Calil, hein? Hoje vai ser um churrasco. Que isso, Fran, pelo amor de Deus. Vai ser aqui na Vila Augusta, no Gopo Uva, na calçada, na rua e raiz. A partir das 18 horas eu vou passar. É verdade, é verdade. Churrasco é na rua. O nosso atesto é raiz. Não tem frescura. Enquanto você toma água e reforçar aqui, manda um abraço para a Fran Correia, desejar feliz aniversário. E a Fran deverá estar aqui no Radar na quinta-feira. Também participando dessa semana especial aqui em reconhecimento às mulheres. 18h50, mas vamos continuar com a pesquisa aí, né? Aí, então, mas falando sério agora, desejar um feliz aniversário. Fran, que Deus ilumine a sua vida, tá bom? Tudo de bom para você. Então, aqui, eu vejo que está todo mundo embolado. Este cenário, nunca podemos esquecer, né? Porque tem gente que fala assim, ah, viu essa pesquisa aqui, vamos supor, o Lucas com 10. Aí, quando chega outubro, o Lucas saiu na urna, o Lucas com 15. Ah, mas a pesquisa falava que o Lucas tinha 10. Mas é cenário hoje. Isso, é. É uma fotografia. Você está numa corrida de cavalo? Você está lá, cavalo correndo, você está... É a fotografia do momento. Daqui três segundos, vai mudar aquela corrida. Aliás, sobre o Lucas Sanches, rumores de que ele toparia até uma vice aí, viu? É mesmo? Estão conversando sobre isso aí, viu, gente? Informação aqui de bastidor da política, embora o seu pai está sempre na audiência aqui do Radar de Notícias, é o pai coruja do Lucas Sanches, dizendo que ele é o próximo pré-lau, o seu Silvio Carlos. Olha ele aí, ó. O Lucas Sanches será o próximo prefeito de Guarulhos. Você acha que o Silvão já não escreveu o comentário dele? Olha, tem conversas aí, ou rumores, pelo menos, de que o Lucas toparia ser vice na chapa de um candidato aqui na cidade de Guarulhos. Ainda estão apurando, vou falar, porque precisa apurar com mais detalhes. Mas tem esse rumor, sim. Deixa eu aproveitar o Aurel. É uma curiosidade que eu tenho, Aurel, e me perguntaram também, eu não sabia. Eu não sabia responder. Nessa saída do Eloy, do PT, Aurel Filho, é para você essa pergunta, você que está aparecendo aí, você continuou com o Alencar no PT ou você saiu com o Eloy? Se puder, responde para a gente aí que eu queria fazer essa pergunta. Ele está confundindo os Aurels, Aurelis, eu acho. Esse Aurel Filho... Não, eu sei quem é. Já sabe quem é? Mas ele estava... Não, pô, ele está... Ou ele está no PDT? É o PDT. Ah, entendi. Eu queria que você estragou, eu queria que ele respondesse. Eu lembro dele. Eu pensei que você estava falando do Aurel, que foi deputado estadual. Ele estava no Solidariedade agora. É? Mas não sei se ficou. Eita. Então, por favor, se alguém te souber do paradeiro do ex-deputado estadual, professor Aurel. Sebastião Alemão, escuta aí. Alemão, um abraço para você. Aliás, Alemão, vamos combinar uma data aqui, de repente, na próxima semana, para que você possa estar aqui no Radar de Notícias, compartilhando conosco a sua análise política também. É o Alemão que tem sempre o que dizer e é sempre... É o Sebastião Bispo? É uma entrevista sempre agradável. Hoje, o Sebastião Bispo, pode dar os parabéns para o Alemão também, né? Ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-prefeito da cidade. Hoje, ele arrumou um partido para o vereador Lamé. Eu ouvi ele falar lá, está tudo... Parabéns, Alemão. Qual que é o partido? Não posso falar, mas olha, Alemão foi lá e falou, falou para o Daniel lá. Olha, gostei da sugestão dele lá. Foi bem. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, eu acredito que, o Guto, você vê que no outro cenário, que foram apenas quatro candidatos, colocaram o Eloy, o Lucas, o Jorge Wilson e o Alencar. Desses quatro candidatos, o Eloy aparece com 33. O Lucas e o Jorge Wilson empatam com 15 e o Alencar com 6. Mas o que me chama a atenção é o quê? O que me chama a atenção é o quê? É que brancos e nulos, nos dois cenários, batem os 20%. Tanto no cenário um, com mais candidatos, bate 18%. E no cenário dois, com menos candidatos, 20%. Então, você percebe que Guarulhos mantém essa margem histórica. Não importa quem seja candidato, Lucas, o número, o Guto, o número de candidatos na disputa, Guarulhos, historicamente, tem esse número de 20% de nulos. Fica a dica aí para os candidatos a prefeito tentarem criar estratégias para convencer o eleitor a não votar branco e nulo. Quem sabe está aí o segredo para você ir para o segundo turno. 18h54. Agora, Rabi, também foi um final de semana em que tivemos muitas conversas de bastidores. Aliás, o deputado estadual Jorge Wilson me telefonou hoje. Aliás, ô Jorge, vamos entrar em conta. A sua assessoria está ligando aqui. A gente vai ver uma data, sim, para você participar aqui do Radar de Notícias. Sei que já foi citado inúmeras vezes aqui, algumas vezes até com o ataque. Obviamente que vamos te ouvir aqui, tá bom? Vamos só achar a data. É justo. Inclusive, hoje nós soltamos a coluna aqui do Radar de Notícias, dando continuidade ao legado do Pedro Notar. Aliás, a gente tinha muito isso em comum, né? O Pedro, muitas vezes ele elogiava do ponto de vista do texto, né? Até acho que eu escrevo melhor do que falo. E ele também tinha uma escrita sensacional. E a gente tem muita informação de bastidor, voltamos com a coluna. E o Jorge Wilson, digamos assim, que ele não gostou. Ele ligou para comentar a notinha que saiu na coluna do Radar, mas fica o espaço aqui também para você se posicionar. Qual nota? De que boa parte da base aliada do governo não está aceitando a possível indicação dele como candidato a prefeito, pelo atual prefeito Guti. Isso é fruto de insatisfação. Inclusive, hoje não teve sessão de novo na Câmara e posso afirmar aqui. Não teve sessão porque os vereadores ainda esperam uma solução para esse impasse que mora justamente na demora do prefeito Guti a anunciar quem ele vai apoiar para ser o seu sucessor. Americano? Ticiano Americano? Jesus? Tiago Surfista? Ou o xerife? Então, está tendo essa base. Agora, eu dou uma sugestão para o deputado. Ele vai e faz o lançamento dele, ué? Faça o lançamento da pré-candidatura com a sua base, com o seu pessoal. Acho que precisa se posicionar. Ele me falou por telefone hoje, que é pré-candidato, mas que aguarda de maneira tranquila o posicionamento do prefeito e ele disse que é o momento de criar pontes de entendimento, que não é o momento de insistir numa ruptura entre a base, que pode ser perigoso, inclusive, dar margem para pessoas que não estão no time crescerem e vencerem a eleição aqui na cidade de Guarulhos. Mas está acontecendo isso. Está acontecendo isso e o cenário está mostrando isso. O cenário aponta para isso. Você vê uma candidatura consolidada do Eloy, inclusive, a informação do MDB, nós vamos falar aqui que já mudou, o Eloy já tem um outro rumo aí, mas assim, cadê? Nós vamos falar sobre isso, Valdomiro Ramos, mas só para você ver como é que é a questão da informação que não é verdadeira. Vamos dizer assim, ó, deputado Márcio Nakashima muito bem recebido no lançamento da candidatura do Alencar Santana. Esse é o Valdomiro Ramos comentando aí uma notícia que saiu no final de semana, mas é a notícia que não procede. É uma notícia que, com o perdão da palavra, é falsa. O Márcio Nakashima não estava no evento do Alencar, mas vamos falar disso aqui no adiante do programa. Estamos comentando aqui ainda a questão do Jorge Wilson, dessa associação. Dona, mas vamos pegar esse gancho? Vamos pegar o gancho do Jorge? Vamos aproveitar, porque aí a gente já tira isso daqui da frente, porque faltam três minutos para o pessoal da TV. Então, eu queria dizer o quê? Eu não compactuo com notícia e tal. Para quem não está sabendo, assim como o Valdomiro Ramos provavelmente ainda não estava sabendo, foi publicado no meio de comunicação por um comunicador da cidade, um jornalista, uma informação de que o Márcio Nakashima, deputado estadual e pré-candidato a prefeito pelo PDT, participou no sábado do lançamento do Desenrola Guarulhos, que na prática é uma espécie de lançamento da pré-candidatura do Alencar Santana do PT a prefeito de Guarulhos. Porém, o Márcio Nakashima não estava presente. O Márcio Nakashima estava em agenda no interior aqui do estado de São Paulo e também nessa mesma publicação disseram que o lançamento da pré-candidatura do Márcio Nakashima estava agendado para o dia 13 de março, uma indireta com o número do PT. Mas não é dia 13, é dia 12 de março. Então, uma dupla desinformação foi corrigida depois, obviamente, o Márcio inclusive se posicionou nas redes sociais de maneira serena, também sem criticar demais. O Márcio tem essa postura mais serena e aí isso criou uma confusão geral na política da cidade. E agora o Rabir vai analisar. Não, eu acho assim, qual é a minha avaliação? Eu conheço a história do jornalista, não é má intenção, não conheço o caráter dele. Eu acredito assim, vem uma informação, acho que foi checada, teve aquele dado que a princípio, se eu não me engano, a primeira nota que ele soltou, se o presidente do PDT, o cabeça, havia participado ou não e disse que não estava, se eu não me engano, que ele escreveu que não estava sabendo, não sabia. E que depois confirmou que ele participou. Não, parece que foi um dia antes, um dia antes, pelo que eu li, um dia antes, parece que o jornalista entrou em contato com o Josinaldo Cabeça, que é presidente dos Metalúrgicos e do PDT, e o Josinaldo, segundo essa publicação, não estaria sabendo. Mas o Josinaldo, ele não negou que participou lá da atividade como uma liderança política da cidade, como um presidente dos Metalúrgicos, aliás, que também é uma categoria imensa, e também do PDT, e obviamente que é um campo no qual é contra o atual governo, local onde o Josinaldo Cabeça se posiciona. É um grupo de oposição. Rabi, 1859, você que está na TV, quer continuar assistindo, vem para o Facebook ou para o YouTube e deixa o seu like, não esqueça, deixa o like aí para a gente ampliar aqui o alcance do Radar de Notícias, nós vamos continuar pelas redes sociais aqui, mais uns 5, 10 minutinhos para poder tocar toda a pauta aqui, tá bom? Obrigado para quem está na TV Guarulhos aí, na Viva HD. Vamos lá, Rabi. Valeu, boa noite para quem estiver no Viva HD e também na Claro, na NET, aí passa para as redes sociais. Obrigado pela audiência. Então, assim, resumindo, Valdomiro respondeu a sua pergunta, o deputado, ele não participou do lançamento da pré-candidatura do Alencar, não teve, não houve a presença dele, mas houve a presença do presidente do PDT. Sim. O presidente do PDT participou, inclusive eu também fui convidado. Inclusive, eu fui convidado, como também hoje fui convidado para o lançamento do Márcio, que é no dia 12 de março e tal, e que eu recebi o convite também e que pretendo ir também. Então, assim, é um lançamento democrático. Até porque você é um físico, né? Você é um jornalista. Pois é. O Jornal do Cabeça é uma liderança política, é um presidente dos sindicatos tecnológicos. Não vejo problemas disso. Eu não fui, sabe por que eu não fui no sábado? Porque eu estava com outros compromissos, mas senão eu teria ido. Então, está vendo? Eu acho que é uma coisa normal. Acho que ficou resolvido. Assim como posso ir também no do Jorge... Opa, olha que susto aqui. Falei Jorge Wilson, até caiu aqui. Calma, gente. Ou do americano, ou do ticiano americano, ou de quem for aí o candidato da máquina, como profissional da comunicação, convidado irei para averiguar, enfim, verificar como é que está e depois poder fazer análise aqui no radar. Eu acho que isso daí é válido. São partidos de centro-esquerda. Existe uma grande aliança nacional entre ambos os partidos, tanto PT quanto PDT. Eu enxergo que o PDT... O Armando te ligou hoje? Me ligou. Falei com ele. Falei com ele hoje. O que eu enxergo? Eu enxergo que o PDT, na capital, declarou apoio para o Boulos, para justamente em Guarulhos ficar até mais aliviado, mais tranquilo, para ter o lançamento de uma candidatura própria. Eu avalio que a candidatura do Márcio Nakashima está cravada. Depois da agenda que o Cabeça e o Nakashima estiveram em Brasília, junto com o Lupe, que aliás, Carlos Lupe poderá estar conosco aqui dia 12. Ele vai vir para Guarulhos para participar do lançamento da pré-candidatura do Márcio Nakashima, a prefeito pelo PDT, e estamos construindo uma agenda para o ministro Carlos Lupe passar aqui pelos estúdios do Radar de Notícias, onde já teve, por exemplo, o Ciro Gomes. Então, na minha avaliação, a candidatura do Márcio está cravada. Agora, obviamente, que o deputado deve estar analisando, não tenho falado com ele, quais os movimentos a fazer, de rede social, etc. e tal, para poder movimentar. Claro. Eu acredito. E aí, vai se consolidando. O que nós vamos... Hoje o programa foi muito rápido, inclusive, que agora nós estamos apenas... nas redes sociais, na TV, nós encerramos o programa. O que nós vamos fazer, Guto? A partir da próxima semana, nós vamos passar a situação de cada partido aqui na cidade. E também dá, olha o prazo, hein? Exatamente. Janela partidária. Exatamente. A partir de quarta-feira, começa a dar início à janela partidária, quando os vereadores podem fazer, migrarem de partido, fazer a transferência de partido, sem ter problemas no seu mandato. Então, esse prazo se inicia na quarta-feira e vai até o dia 5 de abril. Então, assim, tudo vai começar a acontecer. Por isso que, na próxima segunda-feira, no nosso próximo programa, Guto, nós vamos trazer aqui um raio-x de todos os partidos, inclusive os partidos que são ligados ao governo, os partidos ligados ao Eloy Pietá, os partidos ligados ao PT, os partidos ligados a Franco Correia, nós vamos passar, fazer um balanço, que inclusive com o resultado da eleição passada também, né? Porque a gente faz um balanço. Esse partido aqui estava neste grupo, hoje não está mais, venho para esse lado, não fez nada na outra, agora está desse forma. Nós vamos fazer um raio-x para cada um, inclusive para ajudar você, que pretende ser candidato a vereador aqui em Guarulhos. É importante você acompanhar esse raio-x, que nós vamos trazer... A escolha do partido significa quanto na eleição, na sua opinião? Não entendi. A escolha do partido significa quanto na eleição? 70%. O que é isso? 70% ali define as definidas da eleição. Você pode ter 4 mil votos e ficar fora, e num outro partido você pode ter 3 mil e ganhar. Então, 70% define a eleição. Então, o que eu queria dizer para vocês, você que tem pretensão de ser candidato a vereador, acompanhe esse raio-x, que inclusive nós vamos trazer gráficos, dados reais, para você fazer essa escolha perfeita e dar o tiro certo para a sua campanha. Diz o de 19 e 4, 19 e 4, e qual que é a sua análise sobre o lançamento do Desenrola Guarulhos, um movimento criado aí pelo PT e Aliados, que aconteceu neste sábado, que na prática, na minha interpretação, é o lançamento da pré-candidatura do Alencar Santana, deputado federal, a prefeita de Guarulhos. Teve a presença da Gleisi Hoffman, ela que é presidente nacional do PT, e também do Alexandre Padilha, que aliás esteve também na maternidade JJM. Eu não fui, mas quem foi lá, algumas pessoas que eu conheço, disse que estava bastante cheio. Eu acredito, eu acredito. Eu acho que o Alencar, ele começa a pavimentar a sua... dá o pontapé inicial na sua caminhada, na campanha que ele vai enfrentar aí a prefeitura, ele tem aí um adversário em comum e ao mesmo tempo respeitado, que é o Eloy Pietá, que essa votação... você vê o Alencar em qualquer cenário nas pesquisas 4, 6, tem umas pesquisas que eu observei, ele tem um número maior, um número melhor que essas duas aqui, até 8 e tal. Então, assim, eu vejo que ele precisa ver algum tipo de planejamento para ver de que forma ele vai arrancar esse voto do Eloy. Ele precisa disso. A prioridade na campanha do Alencar é essa agora, é ver por quê, porque o Eloy ele levou essa parte do eleitorado. Claro que nem toda a militância do PT ainda nas ruas, aquele eleitor que vota no PT, que vota na esquerda, também não está... quem sabe é nós aqui. É o mundo político, é a bolha. Mas quando chega a informação, você vai lá em Cumbica, você vai lá na Vital Brasil, no Maria Dirce, Santos Dumont, Lenice... quando você fala, ó, eu sou o candidato do PT, muda esse cenário também. Também muda esse cenário. Então, eu acho que ele começa, deu pontapé inicial, mostrou força, estava a presidente nacional junto com ministros. Então, eu acho que acredito que isso daí dá uma alavancada na campanha dele. Eu avalio que a direção nacional, o governo federal, e quando eu falo até o governo federal, eu falo o presidente Lula, vai dar uma atenção aqui para a cidade de Guarulhos do ponto de vista eleitoral. Porque se você considerar que a capital não terá uma candidatura petista, o segundo município do estado é Guarulhos, e que tem uma candidatura, que é o Alencar e Santana. É muito provável que o governo federal jogue peso aqui nessa eleição municipal. Eu acredito nisso. Acho que é isso aí, Guto. 19 e 6, tem mais 3 minutinhos aí, quer colocar alguma pergunta aí, algum comentário, produção? Por favor. Vem aí a pergunta que deu aí. Vamos lá. O americano vai ser o candidato do Gucci ou o Jorge Wilson? Rapaz do céu, eu vou te falar. Ou nenhum dos dois. Hoje nenhum dos dois. O prefeito não se posicionou. Mas eu disse aqui na semana passada, está muito claro isso, está claro isso, e eu vou reafirmo isso, eu vou reafirmar isso aqui. A prioridade do prefeito não é a escolha do sucessor, a prioridade do prefeito é governar a cidade. Isso aí está muito claro, está muito claro. O prefeito bate nisso daqui, então acho que é isso. A notícia americana está sendo procurada. Está trabalhando. Está sendo procurada. Está sendo assediado. Está sendo procurada. Teve partidos que convidaram o Tiziano para ter que der a legenda para prefeito para eles e tal. Então, eu acredito que é isso. O americano está saindo de cidadania? Já saiu. O americano não está no cidadania, mas já faz tempo já. Já tem uns dois anos já que ele saiu de cidadania. Tá? É isso daí. Qual que é a pergunta antes? Próxima. Do Milton. Grande Milton ficou de tomar um café comigo. Milton Júnior não foi lá tomar um café comigo. Policial, militar, pré-candidato a vereador. Por qual partido, Milton? Ah, eu não sei ainda, hein? Não? Diz aí para nós, Milton. E vai ficar sem sessão até quando? Olha, Milton, eu estou acompanhando toda segunda e quarta-feira. Eu acho que é ruim para a cidade. É ruim para a Câmara Municipal. A gente entende o jogo político, é uma disputa, mas poderia haver um acordo, um entendimento entre os vereadores para votar a ter as sessões. Já estamos em março, gente. Daqui a pouco é o meio do ano e não teve sessão. Essa disputa que está acontecendo, podemos dizer até que é saudável, são as forças políticas e é assim que funciona a política. política, mas precisa buscar um acordo aí para ter as sessões. Cada um jogou com a força que tem. Sabe quem está começando a ficar desgastado disso? O prefeito Guti. Tenho ouvido algumas pessoas falar, ó, a sessão está travada, é por culpa do Guti. Tenho ouvido algumas pessoas falar aí, então vai acabar tendo desgaste até para o prefeito. Embora a prefeitura seja uma coisa e o legislativo seja outra. 19h09, Rabi, minuto final para as suas considerações, seus abraços aí, como você tem. Não, 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 eu queria que... Feliz aniversário para você, já que é quarta-feira. Quarta-feira, quarta-feira eu completo mais um ano de vida, mais uma primavera. 32 anos de idade. Isso, 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 34, 34, 34. É que é desconto sempre os dois da pandemia. Esse cara, eu vou te falar, eu vou trazer uma dele semana que vem, eu vou trazer uma dele. Mas então, fica aqui, deixar registrado. Então, não percam, na próxima semana, você que quer ser candidato a vereador na cidade de Guarulhos, fiquem de olho no raio-x que nós fizemos aqui, que toda a produção do programa elaborou, do raio-x de cada partido político na cidade de Guarulhos. Com gráficos, com dados, com números, com lista bonitinho que nós vamos colocar aqui para você fazer essa análise online, ao vivo e saber quem fala a verdade. Exatamente, só que a diferença é que a consultoria aqui é de graça, porque nós passamos informação e a gente destrói quem é mentiroso, porque candidato não merece ser enganado. É, o Rabi Kalil, vamos colocar aqui jornalisticamente à parte, do ponto de vista político, tem uma leitura política muito boa e costuma acertar. Não acerta todas, não, mas muito mais acerta do que erra, viu? Então, você que realmente vai disputar a eleição, vale a pena ouvir e considerar aqui a análise do Rabi Kalil no Radar Notícias. Combinado. 19 e 10, o Milton falou que te procura essa semana para tomar um café, ou semana que vem. 19 e 10, ponto final nessa edição do Radar Notícias, até amanhã. 20 e 10, ponto final nessa edição do Radar Notícias.